Oi gente, tudo bom? Começando esse vídeo com essa imagem maravilhosa. Ai gente, que alívio. As fraldas do talo estavam tudo sujas, porque ultimamente tá chovendo bastante. Aí hoje eu consegui lavar e estendi aqui tudinho, tá fazendo solzinho maravilhoso. Olha quem acordou, fez cocô, eu vou aqui trocar ele rapidinho. Eu agora tô na tentativa de botar ele pra dormir. Eu botei ele aqui na rede, aí eu tô balançando. Mas assim, eu já acordei, tá com o tempo. Eu já lavei aquelas fraldas, eu já fiz um arrozinho, que eu vou mostrar pra vocês depois. Tomara que ele durma logo, ainda falta eu banhar ele, só que eu tô limpando ali a banheira. Aí eu quero terminar de limpar logo pra poder banhar ele, porque tava bem sujo, aí eu quero limpar com álcool. É gente, ele não dormiu ainda, mas ele tá quietinho na rede. Aí eu vou ajeitar aqui onde eu troquei ele, mas me contem uma coisa, vocês é assim como eu. Que enrola a fralda bem direitinho, sério gente, eu tenho que enrolar assim perfeito. Não sei porque, às vezes eu até tiro e enrolo de novo, porque eu quero que fique assim perfeita. Ou vocês enrolam assim de qualquer jeito e rebolam mesmo, eu tenho que deixar assim perfeitamente enrolada. Aí aqui eu sempre guardo aqui nesse trocador. É, eu não vou conseguir fazer isso com a mão. Aqui essas fraldinhas aqui do lado, e boto também o lenço umedecido aqui. E aqui é onde eu boto ele deitado, né? Eu gosto de passar um algodãozinho com álcool 70. Pronto, ó, eu botei aqui as fraldas e o lenço. Aí aqui o algodãozinho já tá molhado com o álcool 70. Aí eu vou passando assim, até deixar tudo bem limpinho. Gente, aí é assim, ó, deixa eu mostrar aqui a vocês. A minha, a cômoda dos meninos é do lado da minha cama. Aí eu gosto de deixar assim tudo mais fácil pra mim. É, aqui eu deixo o trocadorzinho, porque é mais fácil eu pegar e botar na cama pra trocar ele. Aqui essa gaveta tá uma bagunça que eu tenho que arrumar. Mas eu gosto de botar aqui todas as fraldas de pano e fraldinha de boca, essas coisas, e as fraldas de escartável também. Aí ele acordou, acordou não, agora tá chorando, né? Que ele não tava dormindo. Pronto, consegui botar ele pra dormir. Pronto, aí aqui é o arroz que eu fiz. Ainda bem que eu fiz esse arroz até cedo. Eu acho que eu fiz era umas 9 horas. E olha a situação da minha geladeira, sério. Tá cheio de gelo. Vou botar ela pra descongelar essa noite, pra poder amanhã eu lavar. Mas eu acho que eu vou decidir depois o que a gente vai almoçar. Aqui tem peito de frango, tem salsicha, tem essas... Essas linguicinhas calabresas, e tem bisteca de porco ali. Aí na hora eu decido o que é que a gente vai comer. O Thales tá aqui choramingando, aí eu vou balançar ele aqui de novo. Vou aproveitar pra falar com vocês sobre um assunto bem sério, gente. Que é sobre o coronavírus. Que tá todo mundo comentando. Aqui, graças a Deus, não teve nenhum caso. Mas as aulas já foram encerradas, não tá tendo mais aula. E, gente, ó, não é férias. É uma coisa séria. A gente pensa assim, que, sei lá, que é brincadeira. Mas é uma coisa bem séria. Tem muita gente morrendo. E é muito perigoso. Evitem, gente. Evitem tá saindo de casa. Evitem tá indo na casa de vizinho. Evitem tá... Em um lugar que tem muita gente. Lavem bastante as mãos. É direto lavando as mãos. Passando álcool em gel. O que é bom evitar. Porque é uma doença nova. É um vírus novo. Que a gente não sabe muito a respeito dele. Mas a gente sabe que é perigoso. Então, evitem. Eu tô aqui. Só saio de casa quando é necessário. E eu não tô levando táris pra casa. Nenhum, nem o Dom. Eu tô deixando eles em casa. O Dom tá até achando ruim. Porque ele gosta de ir lá pra casa da avó dele. Mas eu tô evitando. Aí eu tô indo só no mercantil quando é necessário. Quando não é eu que vou, é meu esposo. E aí a gente tá assim, revezando. E quando chega, limpa a mão. Não tem que ser assim, gente. Vamos ter bastante cuidado. Porque isso é uma coisa séria. Vamos imaginar o quanto de gente que pode morrer. É uma coisa séria. Não é uma coisa que a gente só acha que só acontece com o vizinho. Não, gente. A gente tem que ter cuidado. Porque as coisas acontecem, tá? Só queria dar esse avisinho a vocês. Gente, assim, já que a gente vai ter que evitar de tá saindo. Evitar de tá em contato com muita gente. Vamos aproveitar que vai ficar em casa. Vamos fazer as coisas que já tá um tempo ali, encostado. Sem a gente conseguir fazer. Vamos aproveitar pra fazer. Ensinar brincadeiras novas pras crianças. E é isso. Pro tempo passar. E se Deus quiser. Daqui a pouco a gente vai estar livre desse vírus. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Eu já limpei aqui a mesa com água sanitária. E vou limpar aqui também a banheirinha do Thales com álcool 70. E eu já comecei a tomar meus comprimidos. Que eu até mostrei a vocês no vídeo da primeira consulta do Thales. Esse anticoncepcional aqui. A enfermeira falou que é o único que não... Assim, não interfere na produção do leite. Então, eu comecei a tomar ele. Eu já tomei dois. Falta eu tomar ainda de hoje. O pai dele chega e olha o que ele quer. Celular, né, bonitinho? Pronto. Eu já arrumei aqui a sala, ó. O quarto também tá limpo. A sala também já tá organizada. Aqui esse quarto também eu já varri. E eu nem mostrei a vocês, ó. Mas eu comprei, hein. A gente comprou o carrinho do Thales Rael, ó. Esse carrinho. Gente, sério. Esse carrinho foi 100 reais. É novo. Novo, novo. Na loja. Vem na caixinha. Aquela caixinha que tava ali dentro do quarto. É até dele. E foi 100 reais essa marca. Não sei não. Não sei nem se tem marca. Mas ele é bem bonzinho, ó. Foi... O texto tá aqui a marca. Essa marca aqui, Dantas. E ele é bem bonitinho. Azul. Eu gostei. E tá ajudando bastante. Eu boto ele. Às vezes eu boto ele pra dormir aqui dentro. Ou se não, quando eu tô fazendo alguma coisa, eu forro, né. Eu gosto de forrar pra ficar mais confortável. Mas ele é bem fofinho. Não é ruim, não. Aí eu vou, boto ele dentro, ele fica vendo eu fazendo as coisas e fica mais quietinho. Aí agora só falta eu limpar a cozinha, mas antes eu vou fazer o almoço. Porque já temos aqui um pessoal olhando pra mim com cara de fome. Aí eu vou só fritar alguma coisa pra gente almoçar. Gente, posso que esse menino... Eu tô doida pra tomar um banho. A casa já tá toda arrumada, mas eu tô aqui na peleja. Eles tão tudo tomado banho, menos eu. Aí ele quer tá assim, direto, em pé, ó. Ele não quer tá mais deitado. Ele já tá um rapaz, tá? Agora só quer tá em pé. E é assim, ó. Isso, meu amor. Meu bim já tá muito rapaz. Ele quer tá em pé. Assim, ó. Ele não quer tá assim, deitadinho. Ele quer tá assim. A felicidade de quem conseguiu tomar banho e lavar o cabelo. Então, gente. Pra vocês verem como tem dia que as coisas acontecem, as coisas fluem. Vai ter dia que a gente vai se aperrear, vai dar conta de tudo. Isso é normal. Hoje, graças a Deus, eu venci. Eu consegui arrumar minhas coisas. Arrumei minha casa toda. Tomei banho, lavei cabelo. O Talo está dormindo. O Dom tá tomado banho. Já merendou. Então tá tudo ok. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque agora eu vou descansar um pouquinho. Porque a noite ainda eu quero lavar roupa. Então é isso. Obrigada a você que me acompanhou até o final do vídeo. E muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado. Vamos lavar as mãos, passar água em gel. E ficar em casa e evitar de estar saindo. Então é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Fui. Fiquem com Deus.